Voltamos com notícia da manhã para falar sobre a paralisação dos médicos. Até a próxima quarta-feira, os médicos que trabalham no serviço público estadual param as atividades em todo o estado. A repórter Gorete Santos tem mais informações para a gente. Gorete. Nádia, nós estamos aqui na porta do Ambulatório Azul do Hospital Getúlio Vargas, que é um dos pontos de maior movimentação. Hoje, muita gente já aqui para ser atendido, mas são pessoas que devem ter que remarcar as consultas, os exames, já que essa paralisação deve durar até quarta-feira. A gente vai conversar com um dos diretores do Sindicato dos Médicos, o doutor Renato Leal, que traz mais informações. Essa paralisação, especificamente por qual reivindicação, doutor Renato? Bom dia. Bom dia a todos. A nossa reivindicação é apenas que o governo do estado cumpra a lei, a lei da carreira médica, que ela tem a progressão que não está sendo feita, não está sendo atendida a um item da lei da carreira médica. E a paralisação é exatamente por isso. Porque o governo diz, alega que não tem dinheiro, só que isso já estava previsto no orçamento. A carreira médica é uma lei e todo ano é votado, no ano anterior, o orçamento do ano seguinte. Então, esse dinheiro, o governo diz que não tem dinheiro, só que esse dinheiro já estava previsto no orçamento. Essa é uma paralisação de advertência para chamar a atenção das autoridades para essa questão. Já existe alguma rodada de negociações prevista com o governo, ou uma assembleia também do sindicato para decidir o que vai ser feito daqui por diante? Olha, já tivemos reunião, a partir de janeiro, nós já tivemos várias reuniões com o governador, o governador não, com o secretário de saúde e o secretário da administração. Só que não houve nenhum avanço. O que ele nos repassou na última reunião é que não iria poder fazer a progressão dos médicos. E é por isso que a gente está usando a greve, que é o último recurso que a gente tem para fazer com que o governo cumpra a lei. Para a população se precaver, pode haver novas paralisações? Já existe alguma previsão de um calendário nesse sentido? Olha, a gente vai ter outra assembleia, passando essa terça na outra, para avaliar o movimento. E a partir daí, vai determinar o rumo do movimento. Esperamos que o governador se sensibilize e tente abrir um canal de negociação. Quero agradecer, então, ao doutor Renato Leal pelas informações. Portanto, Nath, daqui até quarta-feira, paralisação em todos os hospitais públicos e estaduais. Fica só atendimento de urgência e emergência. Todos os demais atendimentos devem ser remarcados. Lembrando que quinta-feira também é feriado, portanto, praticamente uma semana perdida. Exatamente, Corete. Olha que tem gente, muita gente aí no ambulatório do HGV.